Música Você se arruma toda ou coloca aquele vestido maravilhoso, aquele salto Que a gente ama, que a gente adora E bota com batom, maquiagem Ou de repente você sai mesmo assim da academia E não tem tempo de tomar banho, antes de trocar de roupa E vai encarar a rua pra fazer alguma coisa, etc E aí se depara com um monte de homens juntos A cabeça começa a rodar Meu Deus, o que eles vão falar? Eles vão dar em cima de mim, eles vão falar palavrões Eles vão usar expressões que vão me incomodar Isso acontece com você, porque acontece comigo O vídeo de hoje é pra falar sobre isso O assédio que nós mulheres enfrentamos no nosso dia a dia Música Música Hoje estou de volta Eu espero que eu encontre você com muita saúde O assunto de hoje é um assunto que eu estava querendo tocar há muito tempo Acho que é com relação ao assédio dos homens Quase que diariamente eu recebo no meu Instagram, no meu Facebook Alguns comentários deselegantes Principalmente porque, obviamente, exponho e compartilho o meu estilo de vida E meu estilo de vida está muito ligado à saúde, ao bem-estar, à minha vida fitness A atividade física ligada a exercício E eu não vou fazer exercício de burka Eu vou fazer exercício com a roupa adequada Com a roupa que pra mim é confortável E muitas vezes essas roupas são legs, são roupas apertadas São roupas que evidenciam muito o meu corpo, né? Vários comentários eu deleto, outros eu fico refletindo e fico pensando Poxa, será que ele realmente acha que esse tipo de comentário me vaidece? Será que ele realmente acha que ele está fazendo uma boa ação? Eu que me sinto lisonjeada com esse tipo de comentário? A resposta é não Eu não me sinto lisonjeada Eu me sinto extremamente agredida E eu sei que isso acontece também no dia a dia As mulheres que andam aí pelas ruas Que tem que enfrentar esse tipo de homem machista Que acha que mulher é um pedaço de carne Porque é assim que acontece Quando você vai num açougue Que você vai escolher um pedaço de carne Você usa termos do tipo Hum, aquela parece ser gostosa Hum, aquele pedaço parece ser apetitoso Hum, aquele pedaço me dá água na boca Gente, mulher não é carne Mulher não está em exposição no açougue Entenda isso de uma vez por todas Cortejar uma mulher não tem nada a ver com ser deselegante Não tem nada a ver com ser mal educado E muitas vezes, a maioria das vezes, grosseiro Imagine a sua mãe andando pela rua Um monte de marmanjo paquerando ela De forma ofensiva, de forma agressiva Chamando ela de gostosa, de apetitosa, de deliciosa Ah, se eu pudesse eu lambia Isso é feio Isso é horrível Você sabia que um insulto, uma agressão verbal Pode fazer com que você enfrente um processo judicial Eu vou listar pra você 10 abusos que estão previstos na lei Maria da Penha Não se restringe somente à violência doméstica Humilhar, xingar e diminuir a autoestima da mulher Tirar a liberdade de crença Fazer a mulher achar que está ficando louca Controlar a opinião da mulher Expor a sua vida íntima Atirar objetos, sacudir Apertar os braços da mulher Fazer atos sexuais desconfortáveis Impedir a mulher de prevenir ou obrigá-la a abortar uma gravidez Controlar dinheiro, reter documentos Quebrar objetos da mulher Se realmente você tem interesse em uma mulher Chegue de forma elegante, educada Chegue de forma cordial, cortês Mostre-se um cavaleiro respeitoso Não faz muito que o exame nacional O Enem, o nome nacional do ensino médio Ele teve como tema a violência contra a mulher E eu fiquei impressionada com a quantidade de comentários machistas A repercussão desse exame realmente me deixou de boca aberta Muitos dos comentários E aqueles que me incomodaram mais Diziam que era muito mimimi da nossa parte Que as mulheres provocavam esse tipo de violência Que as mulheres provocavam esse tipo de abuso Que as mulheres provocavam esse assédio Como assim provocavam esse assédio? Que maluquice, que loucura é essa? O gos sempre quer se tornar vítima Nós, enquanto mulheres, não podemos permitir isso Se imponha Eu sei que muitas vezes é perigoso A gente confrontar o homem na rua E na maioria das vezes não é nem recomendável Mas de alguma forma, com o olhar Ou com o gesto Faça eu entender Que ele está completamente equivocado na abordagem Abre o olho e abre a cabeça Independente de qualquer coisa Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E a gente se vê no próximo, no próximo vídeo Se queira bem Isso vai fazer bem ao seu coração, tá? Um beijo grande Fique em paz, cuide-se Tchau, tchau Tchau